Caio, ao que indica, a trilha aponta para dentro do buraco, ou esse buraco está aí só de olho com um buraco? Aparentemente, a trilha vai para dentro do buraco, e lá ela meio que se perde um pouco porque ela não tem neve, para mim é mais difícil segurar, seguir a trilha lá, que é terra, sabe? Mas aparentemente, entrou aí dentro. O sangue também, tudo? O sangue estancou, digamos assim, secou, sabe, o machucado? Certo. Você queria ver se podia usar o seu trade negativo para ser curioso e sair correndo lá dentro? Exatamente. É que você tem que fazer um roll para isso, basicamente. É meio de um roll, ainda não pedi nenhum. Caso peça algum roll lá, você pode usar isso, se você quiser. Não tem problema nenhum. Tá, então a gente vai para dentro do buraco, né? Sim. Eu vou na frente do Scott. Então, dá para usar um Pathfinder aqui para tentar seguir no melhor lugar desse buraco? Tem o Dona e o Wiser. Dá. Dá sim. A gente dá um help para você. Então eu vou... Putz, morcego, cara. Cara, acho que eu dei spoiler, cara. Ah, cara. Será? Será? Ah, a primeira coisa, o buraco é escuro. Vocês não tem fonte de luz aí? Alguma coisa para fazer luz? Alguém tem survival? Ah, a gente tem um negócio da fogueira. Peraí, pode fazer. A gente consegue fazer fogo, né? Podem fazer. Não está nem rolando nada. Vocês têm recurso para isso. Certo. Tá. Estou rolando, então, o Pathfinder. Nossa senhora! Quatro sucessos, pelo menos, essa vez. Olha, você dá uma boa investigada pelo local aí, você consegue meio que entender como que funciona esses caminhos de Doninha. E você consegue meio que prever como que é esse lugar por dentro. Aí você vai andando, vai andando, até que vocês chegam numa sala grande e que vocês ouvem um barulho preenchendo essa sala. Vixe. Que barulho? Ratos. De Doninha? Não. De ratos? Ah, spoiler! São ratos voadores? Spoiler, eu queria que ia dar dois. Tipo, tem um monte de morcegos aí. Vocês sabem que morcegos não são necessariamente predadores de ratos. Eles podem competir por alimento e tal, mas eles não comem ratos. Eles são... Tudo bem. Mas eles estão vindo por cima da gente? Eles estão parados lá em cima ainda, sabe? Sem fazer nada. Tá. Me transmitindo no raiva, tá bom. Ô, Caio, mas eles estão ali pra gente acompanhando nossos movimentos ou eles estão só ignorando a gente? Olha, você consegue ver alguns olhinhos se revirando na escuridão olhando pra vocês? Tá. Morcegos falam também, assim como o Raposo? Uhum. Eu vou e pergunto pra eles. Eu quero conversar com algum deles. É, eu vou e pergunto pra eles. Vocês viram alguns ratos machucados? Ou Doninhas passando por aqui? Precisamos encontrar uma companheira nossa. É, ela pode estar ferida. E o que vocês oferecem? Tem uma informação. Tá. Agora eu pego os do Deceiver. A gente tem alguma coisa, cara? E falo, ó, eu dou umas frutas pra vocês, cara. Que morcegos comem fruta, né? Esses morcegos comem frutas ou sangue ou sei lá. Eles comem frutas. Fruta, problema. Tá, então. Eu falo, ó, eu ofereço uma meia dúzia de maçãs pra vocês. Vocês têm as provisões de vocês aí. Vocês podem dar elas pra eles. Não, não. Não vou dar nada, esse morcego. Tá maluco? Eu tenho um casaco de pele. Eu ofereço minhas provisões, sério. Queremos todas. Somos muitos. Temos fome. Ah, cara. Aí complica, né? Vamos ser diplomático aqui. Deixa eu apenas perguntar. Vocês poderiam... Deixa eu simplesmente... Se a gente não te der as provisões, vocês podem deixar a gente passar sem provisões? Problemas. Nós não queremos confusão com vocês. Pô, você não pergunta isso, cara. Se vocês não querem nos ajudar, a gente... Deixa vocês não atrapalhar a gente, nós não faremos nada contra vocês. Tipo, tem quantos morcegos aí? Eles sempre olham assim. Rola... O que é essa? Qual é essa? Ah, eu esqueci o nome da perícia. Persuasion. Ou oratória, né? Porque é um grupo. Pode ser oratória. Pode ser os dois. Mas... Mas pode ser persuasion. Você tem mais cara de persuasion mesmo, pelo que você falou. E se a gente prometer pra eles quando a gente voltar? Se a gente voltar com vida? A gente fala, a gente tem ajuda. Mas na volta, a gente tem que voltar, né? Eu não vou recomendar da gente passar nossos suprimentos, porque... A gente vai... Se a gente puder trazer a outra rata, a gente vai ter que dividir alimento com mais um. ou mais... É, e são mais... É um dia de volta, né? É. Mais de um dia. Por mais que se a gente paga um dia de volta, a gente até aguenta. Melhor a gente ficar com as provisões do que... É, usa um decívio, sabe? Fala, pô, a gente, quando a gente voltar, assim... Ele vai lá, volta rapidinho, cinco minutos, pegar umas maçãs pra vocês. Eu tô perguntando pra eles como é que é terasa, Caio. Vamos manter só uma política de não agressão, acho que, mas... Beleza. A gente faz a... É, rola... Então, alguém rola uma persuasão ou decíver, alguém que tenha auto, então... Eu tenho persuasão. Beleza. Vocês podem ajudar ele com o Persuasion ou qualquer outra coisa que vocês possam... É, eu tenho Persuasion. Eu tenho, eu tenho Persuasion. Pode ajudar, sim, Persuasion. Sim, pode ajudar. Então, duas pessoas têm e dá pra rolar. Pode rolar. Tem um ano de mais dois aí. Você não tiraria as provisões de um velho? Beleza. Eles se olham, assim, se não fizerem mal para a gente, não faz... Que anos, rato. O morcinho da terra, como costumamos chamar, vai gostar mais vocês. Morcegos da terra. Que coincidência, né? É, porque você não falou que eu... Muito louco, Adep. Valeu, Pius. Tem até o loucão lá que achava que o morcego era a evolução do rato que ficou pulando e que eu aso. Não se preocupe, nós vamos manter... Nós vamos evitar qualquer problema. Nós não queremos problemas, só queremos realmente encontrar a nossa companhia, cara. E eu agradeço pela compreensão de todos vocês. Ah, é? Meu nome é Liff. Se precisarem de alguma coisa, podem me encontrar lá no forte. Nossa, eu coloco a mão na cabeça assim e... Falo, meu Deus. Eles olham. Eu comento assim, uma vez eu conheci uns morcos. Vocês conseguem carregar a gente voando? Vocês são muito grandes para carregarmos vocês. Ah, Liff. Ué? Não atrapalhe os... Ah, é? A gente tem que encontrar ela. Vamos, vamos. Beleza. E vocês continuam seguindo aí nos túneis e tal. Dão umas perdidas aqui, mas o Peppa conseguiu andar bem os caminhos aí e tal. Ah, ok. Desculpa, eu tinha dado a menos. Eu esqueci de... Eu esqueci do Winnie. Ah, isso aí eu consegui passar. Eu era três. Beleza. Não se preocupe com isso. Ah, não. Eu esqueci. Vocês conseguem andar de boa aí pelo caminho e tal. Com umas perdidas mesmo. O Peppa conseguiu encontrar e tal. E depois de explorar bem o local, vocês chegam num túnel que parece um pouco mais trabalhado, menos artificial, menos natural que esse, sabe? Oi. Aqui no Tyrant tá escrito assim, Recover. Um Health Test ou Resources or Use One of a Relationship. Como é que é estranho aí? É só na hora que descansa? Sim, existem as partes de recuperar quando vocês descansam. Vocês param, basicamente. Tá, e esses resources? Usar resources é você estar numa cidade e usar o resources pra descansar. Pagar um lugar pra dormir, por exemplo. Entendeu? O resources é o dinheiro. Se vocês quiserem parar pra tentar recuperar, vocês podem também, vejo, gente. Eu não falei, não deu hora de parar, vocês podem parar se vocês quiserem. Vocês estão meio fudidinho aí. Acho que pode ser até uma boa. Às vezes é uma boa, até porque a gente tá na perna. Não, mas... É que a gente não sabe em quão perigo tá a miragem desse tsunami. É, vamos... Entendeu? Se a gente ficar pegando aqui pra descansar, ela pode ter morrido até lá. Entendeu? Ou a gente pode chegar lá e não conseguir fazer nada. Cara, você é um rio, se o pessoal tiver ferido, você pode curar ela. Ela pode estar morta também. Vamos priorizar a segurança dela. Então, a gente vai atrasar primeiro. Depois, a gente se preocupa com a gente. Eu acho preocupar com a gente e preocupar com a segurança dela. Mas tudo bem. Vamos seguir a viagem. Beleza. Vocês continuam seguindo aí. Até que vocês... Deixa eu dar uma verificada aqui. Depois eu vejo, vai. Vocês continuam seguindo aí o caminho até que vocês encontram na frente de vocês uma sala um pouco mais bem trabalhada do que essa, sabe? Meio que algumas figuras... Tipo, portão. Parece um palácio subterrâneo, na verdade. Com duas estátuas de Doninhas na frente. Nossa. Estátuas de Doninhas? Isso. Ih, galera. Deu merda, hein? E aparentemente a... Vocês encontram alguns pequenos sinais da trilha que se seguiam aí nesse portão, sabe? Uma pequena mancha de sangue no portão. Posso dar um doninho ao Aise para saber que diabos é isso? Bom, se bem que todo mundo já sabe, né? Você sabe que as Doninhas elas tinham túneis debaixo do território dos ratos por onde elas usavam durante a guerra para atacar, sabe? Então isso aí deve ser o difícil do que elas usavam para atacar. Ah, então não é um bagulho recente, não é um bagulho que é usado ainda. A princípio, não. A princípio, não. Mas tem sangue? Tem sangue do caminho, né? E está completamente escuro. É só a nossa tocha mesmo que está iluminando. Olha, vocês ouvem alguns barulhos em verdade. Barulhos pequenos, os abafados de conversa. Hum... Alguém tem scout pode ir na frente e ver o que está acontecendo? Vou lá. Você fala o que, Stefan? Se aproximar sem ser percebido. Eu só baixei. É... É nature que vocês usariam para isso. Ah, tá. Que é nature de rata se esconder e tal. Meu nature é bobagem. Eu acho que seria mais interessante a gente aproximar escondidos. Sim. Alguém tem alguma nature alta aí? Nays, o maior? Dois. Eu tenho o crito de curioso, que isso não deve ajudar em nada. Você pode gastar, eu acho, talvez. Eu não sei. Você pode gastar uma conta. Um guy de zonor conseguiria gastar. Ah, você pode usar... Quanto você tem de nature? Eu tenho três. ou o cara que tem o curioso aí? Eu, eu tenho três também. Você tem três? Convence o cara que você consegue que o seu curioso ajuda, ué. É, eu tô curioso pra saber o que tá acontecendo. Quer ajudar em alguma coisa? É uma situação nova? Por você ser curioso, você provavelmente já teve que se filtrar em algum lugar pra tentar ver coisas. Não, eu sim. Eu passei a minha infância roubando coisas pra sobreviver. É, não é a primeira vez dele. Sim. Beleza. Rola ajuda nesses dados aí também ou não? Rola? Rola sim. Então, tem mais dois. Se vocês forem junto. Tá. Se forem junto tem que ir junto, basicamente. Que vale, ué. Não tem problema. Tá, três, então vamos fazer um problema. Eu vou também. Vai três pessoas. Vai três pessoas. Um tender, um coisa aí, pelo menos. Se tiver combate. Vai o... Deixa eu ir junto. Deixa eu ir junto. O cara, o cara que tem o curioso aí. Você tem a vida. Você é o cara inteiro ou não? Como assim? Ele é o cara inteiro. Como assim? Ele é o cara inteiro? Então, beleza. Então, só fica o injurco machucado aqui. É. É que eu quero ir lá pra frente. Então. Se precisar... Não. Então, eu rolaria pra isso? Não, vai outra pessoa aí, então, no meu lugar. Eu espero aqui. Eu vou. Eu vou lá. Ah, então vai lá. Fica um tema pra trás. Ah, então. Porque aí fica o... Vai falar o minuto, então. Tá, então vai eu. Quem? O... O... O leaf e o... O ações. É. Ah, tá. Certo. Tá. Eu rolo? Beleza. Pode rolar. Tá. Eu rolo o trait. É, né? O trait eu consigo mais um, né? Mais um dado. Então, seriam seis dados. Nesse caso, ajuda é ajuda ou cada um rola o seu? Ajuda é dar um dado pra pessoa. Tá todo mundo... É, a gente jogou. Eu jogo em time. Vocês não jogam rolando sozinho. Só não sempre em time aqui as coisas. Então, tá. Tem dois dados aí. Deu o marco curioso usado, né? Isso. Tá. Eu vou rolar aqui, então. Foi bom, foi bom. Você conseguiu se aproximar, assim, devagarzinho, assim, mas a galera, abaixa sua cabeça quando você abre a cabeça demais, sabe? Você curou demais, a pessoa, ufa, abaixa sua cabeça, você vai seguindo pelas beiradinhas, chegando, chegando. Tem que você encontrar uma posição boa, onde você não consegue observar o que tá acontecendo lá dentro. Bem, você vê... Três doninhas. Conversando. Oi. E nível de poder e doninha, entre doninha e rato, é igual ou é... É parecido, é parecido. É parecido? Vocês veem três doninhas conversando com dois ratos. Um dos ratos, vocês reconhecem, assim, na cara quem que é. Que é a Liliane, que é uma rata branca cor-da-neve. Ah, ela é bonitinha. Marela, não sei, hein, cara. Eu procurei bastante, não achei. E o outro é um rato mais velho, meio pomposo, meio nobre, sabe? É o irmão do gnomo. E, tipo, eles tão conversando lá e tal, né? Amistosamente, você percebe? Amistosamente? Amistosamente. Ah, eu saio correndo, quebro o estelho e vou lá. Liliane, Liliane! Por que que eu mando ao pai, eu não falei? Nossa, eu sinalizo o pessoal, tipo, o resto da galera vim junto também, porque já deu merda, fodeu tudo. Eu faço aquele face palm enorme, assim, velho. Isso. A gente veio aqui te salvar. De novo. Eu conheci um ratinho uma vez. É face palm. É face palm. Eu falo, eu conheci um ratinho uma vez, curioso demais. Impulsivo demais. Pois é. Ele não passou de Standerpump. Existe um ditado que chama que a curiosidade matou o gato. Na verdade, o rato chamava a curiosidade e o rato foi comido pelo gato. O gato é engasgado, né? Eu tô indo feliz lá, cara. Tô correndo feliz pra eles. Nesse momento, os ratos arregaram os olhos, assim, e Liliane fala. Eles não podem descobrir que estavam nos conversando. Matem eles! Puta que pariu! Puta que pariu! Como assim, cara? Mas, Liliane, a gente veio te salvar! Nisso, a Liliane já empurra o outro rato mais velho. Vamos! Vamos sair daqui! Tá fora, sabe? Empurrando ele pra outra sala. E as doninhas sacam as espadas delas. Se preparam para a luta. Ah, eu posso tacar uma adaga na Liliane? Calma. Calma. O combate não é assim, cara. Mas a gente veio salvar ela. Então. Mas ela é uma coisa que ela não dá. Eu viro só a senhora que ele fala, mas a gente veio... Ela fala assim, traidora. Beleza. Então o combate agora é contra las doninhas. São três doninhas. Elas formam um time. Igual vocês, basicamente. Viu, a gente devia ter descansado. Porque essa filha da puta não precisava de salvo. Gente, eu não sabia. É que vocês não escutam a sabedoria dos mais velhos. Os mais velhos tem um gancho. É um gancho feminino. Eu tô com o gnomo. Eu tô com o gnomo. Tá. Primeira coisa. Qual é o objetivo de vocês? Doninhas são matáveis. Diferente de criaturas maiores. Elas são o mesmo ranking que vocês, basicamente. Eu gostaria pra matar uma e deixar uma viva. Não. O meu objetivo é pra... Passar por elas e chegar na Liliane e no outro rato. Eu acho que a gente devia matar as doninhas, mas não matar a Liliane e no outro rato. Não. Liliane e no outro rato já vão. O que viram daí? Eu acho que a gente devia matar uma e guardar a outra pra interrogatório. Sim, sim. Porque até a batalha terminar, os... Ah, é. O caso já vão estar longe, já. A gente melhor... Eu acho que... Vamos tentar eliminá-las o mais rápido possível. Não eliminar. Seria só... Só dar um knock-out, sabe? Nelas. E se a gente tiver... É, matar a Brule... Mata a Brule... Não, não é necessariamente matar as duas. Pode deixar as três vivas. A Paciência também. Já que a gente tem, tipo, um grupo contra um grupo, vamos separar um grupo em frente as doninhas, enquanto o outro grupo vai atrás da Liliane. É impossível. A gente pode fazer isso, cara. É verdade. Pode ser. Eu não gosto dessa ideia, não. Porque o nosso grupo tem uma boa ideia, cara. Ah, o grupo que você fez é dois cansados e um inteiro. O outro grupo é um machucado e dois cansados. É, eu posso ficar aqui e lutar com as doninhas e um grupo de três machucados vão lá atrás do... É, o outro grupo. É, o outro grupo é um machucado e dois cansados. Não, vou... É. Um grupo de três machucados vai estar rolando com três dados a menos, velho. Um grupo de três machucados e bate... Dois cansados. Tá, vamos... É, o outro grupo é dividido. Não. É, o outro grupo é dividido. Eu não gosto. É, tipo, eu não sei. Don't you know, you never split a party. É que assim, é pra ser três pessoas. Doninha é, tipo, um x... É, tipo, praticamente... É, tipo, um x... Pó a pó com o maço. Entendeu? O único problema é que tem dois machucados. É que tem dois cansados. É, então, nesse caso... Só tem dois e dois da menino. Eu acho melhor que a história... Junto mesmo. Por história, eu correria atrás. Porque, tipo... Simplesmente... A gente vai enfrentar as doninhas e o maior número só pra esperar a Lilian ir embora. Eu não esperaria. Então, eu também não. E tem o seguinte também, tipo... Ela provavelmente deve ser um combatente à altura. Tipo, ela deve ser forte. É, mas as doninhas também. Eu não acho que um grupo consiga derrotar as doninhas. Porque se a gente é pau a pau e a gente tá machucado ou cansado... É, esse é o maior problema. É, eu acho que a gente vai ficar junto, pensando melhor agora. E lutar contra as doninhas, porque... Capitão, suas ordens. Ah, você tá fugindo! Ah, não. Vamos dividir, porque eu quero dar um chance nessa história. Fudeu. Beleza. Vem eu, Fael e... Quem vai com a gente? Tá, pra ir realmente dividir, então? Deixa um Tene Paul lá. Não, o grupo da frente vai na frente e o grupo da frente vai de tudo lá atrás. Divide pelo menos os Tene Paul. Ah, tá. Eu vou ou eu fico. O Fael vai comigo, porque ele quer... Porque eu acho que esse aí ficaria mais... Eu luto melhor contra ela. Então, Fael, Stefa e... É, isso que eu não sei. Quem que vai ser? Vai ser o seu... Eu vou junto com vocês aí, através da mulher. Tá, Fael, Stefa e Peppa. Certeza, Peppa. Se eu normalmente é o cara que atrai o dano. Ai, que diabos! Contra a família. Então, cara, tipo... O outro grupo nem participa do combate, porque o outro grupo está literalmente, tipo... Usando do grupo estar lutando contra as zoninhas pra passar pra frente, sabe? Então, tipo, a zoninha não consegue enfrentar ele. Tipo, a ninh shounen, sabe? Vocês dividem... Eles pararam numa casa de cavador de ouro, o outro subiu a escada pra enfrentar o próximo cavador de ouro. Exatamente. Beleza. Pode rolar a disposition aí, o Thunder Palme, basicamente, qual o seu fighter. Peraí que eu me perdi. Quem que ficou? O Belial, você e eu. Ó, eu acho que como pessoa mais velha, vocês deveriam responder. Ó, o Clapture aí agora. As Clapture. Beleza. Pra mim, a tela ainda tá em branco. Era pra ter algum mapa, alguma coisa? É, aqui também. Aqui também tá em branco. Tem, aqui também tá em branco. Dá um... Dá um refresh aqui. Branco. Deixa, dá um... Eu também vou ter que dar um refresh. Bora... Ah, agora começou a tocar até musiquinho. Sim. Oh, mudou completamente. Caralho, que caverna é essa? Aqui a gente tá. E aí, o velho, com suas palavras de sabedoria, começa a cantar. Don't you know, you'll never screw the party. Beleza. Let's watch the deck. Essa é a forma da história que você ouve o Dagnome. Pode rolar aí, o Belial. Seu fight. Se rolar... Hunter, não? Hunter ou fighter? Um dos dois, dia mais alto. Antes de sair correndo, eu grito pro Belial. Conto com você. É... Ah, nossa. Meu Deus. Beleza. Seria... Dez, mas como tem... Quantas pessoas cansadas aqui? Dois. E eu tô cansado. Dois, acho. Dois. Todo grupo tem dois cansados. Então vai pra oito. Mas não tem de ajuda, não? Bônus. Nesse teste, não. Nesse teste, não. Que é o teste de só de exposition. Vamos agora aos caras aqui. Eu tenho... Quanto de fighting? Deixa eu ver. Tenho cinco de fighting. E... Health, cinco. Então é cinco, cinco. Então vamos lá. Dez. Não. Tô lá. Vou ouvir. Eu caio, cara. Nove. Nove. Ótimo, tá? Ok. Aí eu vou dar, né? Dá pra eu ter gastado o trade pra dar bônus isso aí mesmo? Ter sido eu que rolei? Ou não? Não. A pessoa que rolou, rola. Beleza. Então... Beleza. Podem ser a situação de vocês. Ah, qual é o objetivo de vocês, aliás? Antes de mais nada. Matar a Doninha. Ou capturar ela. Não. A gente tem que... É... O grupo de... Derogar uma, pelo menos. Ah, é? É o que tá aí. Os três que estão aí. O gnomo com o cara. Mas tem uma, pelo menos. É que a gente não sabe qual delas é o líder. Se tem um líder, entendeu? Aí eu acho que sim. Tava conversando com os três, velho. Tava conversando com os três. Então os três... Ah, é verdade. Ah, então é verdade. Então quanto faz. Tá. Tá tipo... Mata duas e... Deixa o barril. É. Esse é o barril. Não, pra levar pra dentro da fortaleza e descer o sarrafo nela lá. Caralho. Pô, meu irmão. Se a Luz precisa voltar aqui, não precisa. Não precisa. Quatro cartas? Tem uma carta a mais. Peraí. Ixi, qual que é essa aqui? Eu vou deletar essa aqui. Essa foi a mim também que foi. Porque eu não sei qual que eu deletei. É. Quem vai querer ir primeiro? Beleza. O objetivo das oninhas é atrasar vocês. Atrasar. Pra gente matar. Pra gente matar. É atrasar vocês. Eu vou de segundo aqui. Pronto. O cara vai dar flint. Feint. Tá. Ele vai desmaiar. Não vai atacar. Não vai atacar. Eu acho que eu vou atacar também. Beleza. Ataque. Feint. Ataque. E lá do fundo eu grito. Estamos esperando vocês. Beleza. A primeira ação delas é. Uma defesa. Eu vi o que devia ter começado com o Feint. Então. Defesa contra ataque. Versus. Rola o ataque de vocês. Eu rolo a minha defesa. Beleza. Você tem bônus aí. Quem que é o primeiro? É. Quem é o primeiro? Vai lá. Brother Belial. Você tem o primeiro. Você tem mais um de bônus. E provavelmente mais um de bônus do outro brother. Qual é o sucesso? Algum ataque? Olha cara. Tipo 4 versus 4. Basicamente. Então. Anulou? Anulou. Basicamente. Meu Deus. Então. Você tirou com o seu arco nela. Sabe? Elas pularam para o lado. Para o lado da de vocês. Cando pulando. Aí. Você usou o arco. Usei. Você usou o arco. Ele tem mais um. Uma defesa. É. Tem mais um. Então. Tem cola mais um lado. Lembrem que vocês tem cartas de arma. O que elas fazem? Boa. Mais um certo. Beleza. Passou. Um de dano. Então elas se defenderam bem. Mas mesmo assim. Você pegou de raspão. Um tiro de flecha nelas. Beleza. Segundo turno. Questão de fenta. E eu estou de ataque. Merda. Não se fudir. Então. Você está tentando flanquear elas aí. Para atacar melhor. O gnome do pessoal cajado. Elas não querem levar. Você está para cima com a espada delas. É da puta. É o cu. Calga de cinco de drone em vocês. A gente tem quanto de HP mesmo? Agora eles estão com três. Tinha oito. Nossa. Cara. Essa foi feia. Segundo. Eu falei assim. Não. Eu vou primeiro. Aí eu falei assim. Ah não. Eu vou segundo. Diga dele primeiro. Última rolagem aqui. Finta. E você só mata. Devolve. Pronto. Devolve a gentileza. Eu posso ir na Hunter também. Contra. Não. Contra a Doninha é Fighter. Elas não são animais. Só Fighter. Só Fighter. Três. Ah eu falei aí. Hunter. Mais um. Agora já foi. Não poderia. Agora já foi. Então eu tenho quatro dados. Eu venho com uma ajuda. Ou qualquer outra. O gnomo te ajuda. Eu acho. Todo mundo te ajuda. Ah então é seis dados. Caramba cara. Estamos chovindo gnomo. Uia. Muito bom. Muito bom rapaz. Muito bom. Se você quiser. Caral. Seu. 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 O outro ponto. É pra você. É pra você. Ganhar um dado adicional. Ou dar um. Trap na nature. Que é. Você usar só nature. Em situação que você não poderia usar. Mas tipo. A gente fala das regra por enquanto. Beleza. Causou um belo dano neles. Eles estão bem machucados. E. Olha só. Segundo turno do combate gente. Isso não aconteceu até agora. Não. Primeira vez que isso acontece. Vixe. Nossa. Pera aí. Tô pegando a carta de vocês. Sem querer. Beleza. Se você não tem as ações aqui. Podem se você não tem as de vocês. Cara. A gente tá bem fudido. Eu acho melhor usar. Não usar finta. Porque. Defesa ou ataque só. Cuidado. Se eles usarem finta também. A defesa é complicado. Se eles usarem finta. Eles passam reto. É verdade. Ah. Cara. Vocês tem que. Se tem cuidado na hora. Que vocês vão fazer as coisas. Sim. Eu acho que vai ter que gastar. Algumas coisas aí. Estraso aí. O cara do arco. Ataque. Vira versus. Não vira? Vira. Então. Começa atacando. Começa com o ataque do arco. É uma boa. Ou se vocês quiserem. Tentar dar uma manobra. Pra aumentar o ataque de alguém. Eu acho que. O cara. Atacando. O manuver. Ele. Defende. Recebe dano. Como é que é? O manuver. Ele é versus. Contra o ataque. A gente. Com a trafita também. Se eu não me engano. Ah. Até aqui. A defesa é independente. Manuver é independente também. O gnomo tá caindo e voltando. O gnomo tá louco. Será? Eu acho melhor começar com o manuver. Porque daí eu uso as adagas pra desarmar eles. E aí depois o próximo vocês atacam. É. Eu também acho. Pode ser. Então pode colocar lá. Tá. Eu vou começar com o manuver então. Aí alguém ou ataca na próxima ou defende. Eu não sei. Realmente eu não sei. É tipo. Vê o que vocês são melhores. Gnomo ou Belial. O que vocês querem fazer? O gnomo vai começar com o manuver. O gnomo caiu. O gnomo caiu. Ah o gnomo caiu. Deixa eu ver o que tem na ficha dele. Aqui ele tá 50 anos zoada dele. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Pode ir decidir aí. Belial. Belial. Toca aí. Eu acho que atacar seria uma boa. Com o teu arco né. Que vai versus contra o gnomo. Se eles atacarem vai ser versus. Se eles defenderem ele tem mais um de defesa. É. E se eles der em finta eles tomam na cara. Se der em finta eles tomam na ideia. Então é boa atacar. Atacar seria. Melhor ideia. Eu acho que atacar seria uma das melhores manobras que tem. Então atacar com o arco né. E o gnomo não sei se ele faz o que. Cara. Vamos usar. Defender se por finta. Passa direto. Por finta toma. Toma. Tá. Quais são as armas do gnomo? O gnomo tem um cajado. O cajado é bom pra finta né. Se não me engano. Mas o que que dá. Contra finta ou pra finta? Ele é bom pra finta. Dá uns bônus pra finta. Dá um dado a mais na finta. O problema dele cair é que ele levou as cartas dele. É verdade. Não sei. Se ele é ataque ou finta dele. Ele não é muito bom nas outras. Ah então eu acho melhor atacar. Porque se ele der finta e os caras atacar passa direto né. Se for ataque contra ataque. Diminui. Sim. Então é melhor atacar. Se for ataque contra ataque. Se ele atacar. Não tem arma. Ah não é verdade. É independente né. Independente. Os dois vão causar dano. Os dois vão causar dano. E se ele defender a finta passa direto. Então não sei. Ou manobra ou defesa. Decidam. Decidam. Então vai. Vai defesa. Deixa ataque. Porque eu acho que não vai ter nem como. Beleza. É. Deixa ataque. Pronto. Já foi. Deixa ataque. Beleza. Primeira carta deles é defesa. Defesa versus manobra. É. É versus né. É versus. Então. Role aí a manobra de vocês. Eu vou rolar a minha defesa. Tá. Manobra com fighter né. Isso. Não. Manobra com. Pera aí. Natureza. Manobra com nature. Então eu tenho prejuízo. Manobra com lore não é. Não. Manobra. Manobra é nature. É fight. É só nature. Tem ações em combate. Aqui ó. Se vocês abrirem ele. Tem todos os tipos de combate. Que a gente. Todos os tipos de conflitos que a gente. Certo. Ah é. É fight. É fight. É fight. É fight animal. Contra defesa. Nature. Tá. Então tá. É só. Eu ganho bônus de ajuda. E só né. Eu acho que sim. Tem alguma outra coisa. Que possa ganhar. Tem alguma coisa. Então é cinco dados. Deixa eu rolar aqui. A sua arma tem alguma coisa para manover ou não? Não. É adaga. Eu ganho. Se eu for. Se eu conseguir. A manover. Eles perdem as armas deles. Legal. Tá. Então tá. Vamos rolar. Boa. Muito boa. Beleza. Vocês passaram. Conseguiram dois sucessos. Podem ganhar dois dados no próximo ataque de vocês. No próximo rolagem de vocês. E tirar a arma dele. Tirar a espada deles. Sim. Ótimo. Então tá. Então você jogou a adaga assim. Foi um sucesso. Um só. Um sucesso. Desculpa. Foi um sucesso. Então eles tem penalidade em um dado. Desculpa. Então eles tem penalidade em um dado no próximo rolagem. Então eles perderam a espada. E perderam a... E tem penalidade no próximo rolagem. E a gente ganha alguma coisa a mais? Ou não? Por causa da... Não. Foi só uma dúvida. Não. Ah tá. É. Beleza. Próxima carta. Ataque. Ataque contra ataque. Por ser o gol, né? O arco. É versus. Eu tenho um dado a menos. Então deixa eu rolar aqui. E você tá desarmado, né? Tô desarmado. Eu não tenho mais o bônus da espada. Então eu estou rolando só fighter. Cadê fighter? Tenho quatro. Ajuda seis. Dois sucessos. Tá. Rola aí, Beleão. Vai lá, Beleão. Ataque é fighter. Eu tenho que rolar o quê? Quantos dados? O seu fighter. É teu fighter mais o ataque. Que é um, né? Da espada. Ele tem um arco. Não. Ele tem um arco. Então eu não sei como é que quer. É só o... É, o seu ataque fighter mais dois de ajuda. Mais dois de ajuda. Se tiver algum trade. Se tiver algum trade, pode ser um bom momento pra usar trade, usar os outros bônus. Não, ótimo momento pra... Eu quero usar algum bônus aqui. Você pode usar o seu... Você tem o Brave e Bodyguard. Tu não tem o TAN? Não, tô só. Não, Brave e Bodyguard. O Brave você já usou alguma vez? Não. Usa ele. Dá mais um dado pra você. E você pode gastar o seu ponto de... De personal. Se você quiser. Não, personal tem que gastar antes. Ah, antes. Tá. Você ganha mais um dado. Se você gastar o seu ponto de persona. Eu quero usar, então. Então, gastar o seu ponto de persona aí e... Dá pra usar o do trade também? Pode usar. Dois, quatro, cinco. Dá? Uhum. Você tem dois de fight? É, ele é bom em ranker, não em fight. É, ele é um bom conquistador. Beleza. Você passou, causou um de dano a eles. E não tomou nada de dano. Agora, a última carta deles. Finta, 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 finta. Não teria que ter sido mais um dado? Tipo, né? Dois dados, mas... Um de trade, um de... Não, já tava, não tava? Um de persona, dois de ajuda. Falta um dado aí, verdade. Falta um dado. Falta dois de ajuda, né? Fala mais um dado, Gabriel. Então, fala mais um. Fala pra vocês. É, não tenho nada. Beleza, deixa eu ver o gnomo aqui. Então, ó, eu tenho fighter três. Aí, tem dois de ajuda. Só isso, eu acho, né? É, o Gnome voltou aqui. Gnome? Ele voltou no rolo 20. Eu não consigo ver as cartas dele. Tá. Tá acontecendo um bug aqui. Gnome? Ele não tá no rolo 20 no Discord. É? Aí, eu zerei meu ponto impersonal lá. Isso? É, eu vou rolar o negócio dele aqui. Eu tô rolando aqui, uma hora, vai. Talvez ele não tenha conectado direito. Deve tá ruim, também. Ela ainda trouxe o gnome que tá no chat de voz. Zero. Caraca. Porra, cara. Beleza. Se eu não ia atrasar vocês, elas estão conseguindo. Sim. Era o objetivo dela. Garanto, o próximo rodado vai ser defesa, defesa e defesa. Não, é só se elas conseguirem matar a gente, né? Mas defesa dá dano? Não. Defesa, ela recupera a vida, basicamente. Puts, cara. Aí não. Então, eu roloi seis aqui de defesa. Consegui um sucesso. Uh, de vida. Tá difícil esse combate. Tá faltando um papado de novo. Voltou aqui. Eu vou escolher as minhas ações. Que merda, cara. Beleza. Pode escolher a ação de vocês. Escolher as minhas. Então. Mesmo esquema? Manúvel, ataque e ataque? Eu só sei se deve definir, gente. É. E aí, Belial? Correndo, não? Não. A gente consegue. A gente consegue matar esses filhos da puta ainda. Então vai. O Manúvel, ataque e ataque. Tá bom. Beleza. Melhor não é o Manúvel, né? Eu tenho pouco Fighter. Eu tenho pouco Fighter. Não tem quanto de Nature? Não, isso é o problema. Mais que Fighter. Tu tem a Daga? Pode armar eles? Eu acho que o arco da Bonn, do Manúvel, também não dá? Não dá, se eu não me engano, dá. Mais 2D. Dá, melhor. Eu acho que o Manúvel é 2D. Ah, tá. Então, faz o Manúvel aí, você, e eu ataco depois, então. Beleza. E o Noma ataca também? É. Manúvel, ataque e ataque. Eu tô colocando as cartas aqui. Beleza. Então, Manúvel, ataque e ataque, é versus. Então, rola o Manúvel, ataque e DPI. É versus. Role o ataque de vocês, o seu Manúvel aí. Como é que é? 2 da Júlia, mais o arco, mais o seu Nature. Nature. Deve ser 2 ou 3. Sim. Eu acho que deve ser 3. Acho que todo mundo tem 3, menos você, Fáculo. Eu também tenho 2. Ah, você também tem 2? Polei 3 sucessos. Tá. Dois sucessos. Então, no final, a gente tomou 1 de dano, basicamente. Como o pessoal tá de vida, Caio? 3 daninhas, 2 ratos. Tá com 2 daninhas. Vou largar, galera. Beleza. Agora é defesa versus ataque. Defesa versus ataque, tá. Então, são grade fighter, 1 da arma e 2 de ajuda. 6 dados. 3 sucessos aqui. Contra o 2. Oh, mãe. Toma, no ar. Caramba. Nossa. Eles só querem mais 1 de vida. Tá bom, já chato. Caralho, cara. Beleza. Agora, a última carta deles é... É, é, é... Filha da puta. Agora desce o rei aí, mano. Nossa, rola esse dado como nunca rolou. Gasta tudo o que tiver. É isso mesmo, hein? Já dá o persona aí. Já dá o persona. Qualquer coisa que eu tiver aí, cara. Pode rolar pra ele. Eu vou usar o trade do gnomo, que ele tem o guard's honor. Pela honra da guarda, eu ia de derrotar você, doninha maldita. Então, ele tem bônus de 3 de fighter, 2 da ajuda, 1 do trade e eu vou gastar 1 de persona também. Então vai com tudo. Nossa, é isso mesmo. Desce o rei vai ser. Um sucesso. Olha... Um sucesso! Você derruba as olhinhas. Boa! Nossa! Um fã. Valeu, Guilherme. Muito boa. Parabéns, Guilherme. E esse é do velho. Beleza. Podem marcar um sucesso ou uma falha aí pra alguma coisa de vocês, aí que vocês quiserem. É verdade, né? Tô quase que decidindo voltar. Você acabou de matar os caras, Guilherme. Isso pode ir em qualquer lugar? Como é que é? Oi, desculpa? Como é que eu não sei se... Um rolo que você usou. Um rolo que você usou aí. Mas em todas... Mas em todas que a gente usou dos 3 turnos ou é só uma que a gente conseguiu? Só um, um ponto. Só um ponto. Um ponto só que ganha. E a gente pode escolher se é falha ou sucesso, né? Isso, isso. Putz. Eu posso aumentar um nature meu se eu colocar um falha, mas aí eu... Pode colocar. Pode colocar. Mas o que eu ganho? Ah, tá. É bom, é bom. Nature é bom. Beleza. Compromise de vocês... Aí eu zero tudo, né? Eu acho que eu vou deixar um de vocês machucado. Para vocês verem quem quer ficar aí. Eu, que eu não tô ainda. Beleza. Então, os seus combates aí contra o ataque do K... A gente cortou o cara aí. Nossa, cortou mesmo. Você levou umas espadadas e aí ficou machucado. Tem injúrio. Certo. Beleza. Enquanto o resto de vocês, vai perseguindo a tia. Vai perseguindo a tia, vai perseguindo a tia, né? Até que você chega num lugar que tem um buraco no chão para cima, sabe? Bem, aberto para a superfície. E parece ser uma espécie de estábulo aí. E vocês veem, nesse estábulo, que tem algumas lebres paradas. Aparentemente, aparentemente, a tia pulou numa lebre com o cara e saiu correndo por esse buraco aí. Vamos seguir. Por favor, lebs, nós precisamos alcançar aqueles dois que fugiram. Nos ajudem. Rola alguma coisa aí. Persuasion. Pode ser. Quem tiver Persuasion ou Loremouse para ajudar ele. Eu tenho Loremouse. Então pode ajudar ele. Eu só tenho Wise. Então eu acho que eu vou deixar, meu xixi. Olha, é o Mousewise. Você tem alguma coisa, Fai? Só Mousewise, mas acho que você super combate. Ah, tá. Você tem Mousewise, não tem Loremouse. Nem Persuasion. Não. Por que você é Surf? Deceiver? Não sei. Fai, você tem Deceiver? Mente para elas. Ah, eu tenho Deceiver. Fala que você vai dar uma cenoura para o final das duas coisas e conta como ajuda. Eles não têm cenoura, eu sou pobre. Mas essa ideia... Não tem problema. É, mano, é Deceiver. É essa a ideia. Você mente para os caras. Mas essa ideia de Deceiver, que era um... Tá, é... Olha, eu acho que tu me deu esse comentário. Eu não sei se eu quero essas dúvidas do Fai ou não, tá? Ele tá muito honesto com a rola de Deceiver. Tô mesmo. Eu não pensei na hora que eu tava fazendo o personagem. Tá bom, eu só falo com o Nelson. Olha, eu conheço uma lab muito linda do outro lado e eu posso apresentar a vocês. Caralho, eu tenho uma ideia melhor. Sabe aqui. Eles são coelhos. Eu sou a rapa da foda. Eu sou coelho. Eu sou coelho. Eu ganhei a ajuda ou eu ganhei? Ganhei, ganhei sim. Ganhei. Vai drolar. Ok. Elas olham pra vocês, assim, meio... Ok, mas eu quero que entre essa lab rápido. Subam. Vamos lá. Isso deu certo mesmo. Meu Deus. Beleza. E vocês sobem em cima da lab. E ela dá um pulo muito rápido, assim, pra fora do buraco. E vocês estão, novamente, no campo aberto, lá do inverno. E vocês veem duas figuras correndo lá na frente. Uma das figuras é ninguém mais, ninguém menos que a rata, né? A Liliane. Correndo com carinha. E logo atrás dela, meio que perseguindo ela, vocês veem essa figura aqui. Quem tava com o Gold conheceu o globo aí? Mas eu tô dentro da caverna. Esse é o globo. Ô, cacete. Ô, que pena. Ele tá perseguindo ela? Ele tá perseguindo ela. Ela e aquele outro rato lá? Ela e aquele outro rato em cima de um coelho. Ô, vamos ajudar o lobo? Na boa. Dá um help pro lobo aí. Então, Caio, como é que é isso? É um chase, teoricamente, de perseguição. Onde é cada um por si, basicamente. Caralho. Você chase, eu tô ferrado, cara. Eu não tenho Pathfinder. Só tenho scout. Eu tenho Pathfinder. Falei pra vocês que eu ia ser uma boa aqui nesse time. Não sei. O pior é que scout só pode dar ataque e maneuver. Vocês podem, se vocês quiserem também, simplesmente deixar o lobo passar e ignorar. É claro que daí eles vão morrer, provavelmente, mas... Eu não sou tão cold-hearted, assim, ao ponto de, simplesmente, tipo, deixar o lobo estraçalhar eles. Beleza, então. Vamos lá. Chase. Quem tem mais nature de vocês? Eu não sou. Três, eu acho. Três. Tá, e quem tem mais scout? Acho que eu. Faiol. Quatro. Beleza, Faiol. Rola esse... Nossa, é difícil. Rola scout. Nossa, esse vai ser horrível, cara. Isso tem ajuda? Não. Essa é a outra exposition. Vamos lá. Nossa senhora. Você tem alguma coisa que ajude? Só se eu sou pequeno e isso pesar menos, não sei. Ah, você pode usar o treat. Não pode? Pode. Pode sim. Eu tô pesando menos, então. Beleza, isso faz com que o cara cule mais alto, se tem bônus de mais um dado. Tem, deixa eu rolar mais um dado, então. Será que ele pesa muito menos, a gente conta? É doido. Quanto que foi o resultado e tal? Dois sucessos. Dois sucessos. Mais o seu... Mais o que mesmo? Rafael? Chase? Nature. 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 Maior nature. É um total. Maior nature. É três, né? É cinco total. É cinco. Agora vocês vão ver o lobo. Menos dois. Menos dois de cansado. Agora vocês vão ver o lobo, cara. Ah, peraí, peraí, peraí. Tem mais um de ter clébre. Tem o quê? Mais um de ter a lebre junto. Lebre dá um bônus em todos os foes de vocês. Mais um sucesso. Todos os foes de Chase. É mais um por lebre? Não. É mais um portamentado. Nossa, quantos dados. Nossa senhora. Morremos. O lobo está com 16 de disposition. Nossa, mãe do céu. O objetivo do lobo é simples. É chegar até os inimigos e comê-los. Simples assim. Qual é o objetivo de vocês? Não ser comidos. Atualmente... Atualmente, sair da luta. Então fui de pote lá. Qual é o objetivo de vocês? Você deixar eu morrer, mano. Caralho. Eu estou seguindo suas ordens, Capitão. Vamos lá. O pior é que para a gente fazer o lobo desistir, tem que fazer o lobo desistir, tem que fazer o lobo desistir dele. Mata, mata, mata. Dá para enfrentar ele no mano a mano? Sei lá. Olha, é muito mais difícil. Qual é o item 3 de vida? Acho que no mano a mano seria diferente. Caralho, quando a gente tem de vida? Quando você tem de vida? Vocês têm 4. 4. Se você sair da vida, é porque basicamente o lobo conseguiu realizar o bicho. Beleza, pegar os caras. É que ele chegou vocês. É que a gente não conseguiu seguir ele. O nosso objetivo vai tentar ser fazer o lobo desistir. Ah, então vamos atrás do lobo. Beleza. É só torcer para ele não virar para cá. A gente usa o DCIV para deixar ele no objetivo contigo dele. Só escolhi as ações de vocês. Já escolhi as minhas aqui. Cacete. Pessoal, corre. Olha, gente. Eu só posso rolar ataque ou manúver porque eu não tenho Pathfinder. Eu também sei se você só rola Scout, Pathfinder, Scout. Estão tirando as minhas cartas do lugar e posicionando elas ainda, Rafael. Ah, tá, foi mal. Beleza, não foi. Tipo... Eu não consigo dar choose na ação porque tem o nome de uma pessoa em cima. Poxa, eu sei o que fazer. É sério. Tem como mudar esse negócio aqui de lugar? Acho que não. Não. Tem como mudar essa pessoa aqui de lugar? Você pode dar um control... Você pode dar um pequeno diminuindo, provavelmente. Porque ele está no tempo de jogar mesmo, ele vai sair. Ahn! Diminui o zoom da tela. Valeu, Rafael. Aham. Valeu. Eu não consigo diminuir o zoom do ouvinte. Se você fizer isso na tela do chat, vai. Ah, já está aqui. Beleza. Tá, bom. Eu vou fazer uma maluca. Porque é o que eu tenho scout. E é o que eu tenho meu hook também. Eu só não sei em que ordem que eu vou fazer isso. Alô, gnomo? Gnomo? É, ele não está falando, mas ele está lá, em teoria. Eu não sei se ele está ouviu. Continuem aí. Como é que funciona aí? Por que que... É... Quais são as ações que a gente pode dar e qual não pode? Ataque... É sim. É tudo igual. Só que ataque e manoeuvre você rola com scout. Defende e feinte você rola com passfinder. Continua mantendo as contas das armas e tal? Não, as armas não não vão nos isso. Ah, não deu nada? Não. Você teria que ter artefatos específicos para isso. O lobo também não tem. O lobo não tem nada... As garras dele não servem, não ajudam a perseguição. Ele não está de patista. Ah, achei que eu conseguia, tipo, atrapalhar de alguma maneira. Precisaria de coisas, tipo, mapas e coisas assim para ajudar. Eu acho que, tipo, as nossas armas aqui agora, teoricamente, deve ser a lab. Então eu vou dar defesa. Calma. Aqui também. A gente não consegue nada. Aqui também. Putz, realizou aquele problema. Porra, ouvinte. É. Eu só posso dar feinte e defesa, então. Você não tem scout? Scout. Eu tenho só pet finder. Você tem, Fael. Como é que você está? Quatro de scout. Zero de pet finder. Tá. Então eu e o Fael, a gente ataca. E você é finta. Finta e ataque é a mesma ação, se eu não me engano. Finta e ataque... Não, não é. Olha só. Pode defender e atacar a Peppa, basicamente. E vocês podem atacar e manobrar. É. Ataque e manoeuvre com scout. Então eu e o Fael, a gente ataca. E você faz um feinte, porque eu... Oi. Não precisa defender, exatamente, ainda. E aí, Gnome. Tá. Em que ordem eu ataco esse feinte? Lembre-se que ele não pode atacar no feinte, hein. Mas ele não tá focando na gente também, né? Ou tá? Você vai contar como focar a gente. Não. Tá focando na outro time. Tá. Quer dizer, então, que eu dei um sarrafo nas noninhas. Você matou elas, cara. Você deu um ataque e ela deu feinte. O Caio gastou tudo que você tinha também. Safado. Então, ataque, feinte, ataque. Pode ser. Vou tentando abrir o Hall 20 de novo, mas o Hall 20 tá mais complicado. A pior parte é que eu acho que o Peppa não vai ter ajuda dessa vez. É, não. Mas eu tenho cinco. Ah, tá bom, então. Cinco mais um dá lebre, seis. Boa. Olha, a gente tem lebres agora. O único problema é que eu vou ter coisa baixa, porque eu tenho pouco scout e eu tô idiot. Não, gnomo. A gente tem lebre. É. Gnomo, traz o pessoal rápido aí que tem um lobo aqui. Esse cara tá atrás, estilo show name, sabe? Dê-ninho, show name, que é a pessoa... Estigando, hein? Põe esse ataque aí, Fai. E se tiver que negociar com a lebre, fala que tem outras lebres gostosas do outro lado. Sabe o Cavaleiros do Diogo? Se a galera fala que a gente vai pro próximo a casa, foi exatamente o que aconteceu. Eu nunca saio de Cavaleiros do Diogo, cara. Tá, então sabe o Rock Show que a galera fala que fica pro próximo inimigo? É a mesma coisa. Também não. Então eu não sei o que falar. Vamos lá. Peraí, o cara, você vai colocar cartas pro outro time também? Eles são sempre... Eles são sempre na... Na defesa. Basicamente. O cara atacou. A gente atacou. Ela tem dez dados. Acho que a gente já caiu, já. Três sucessos. Nossa! Ou não. Os caras têm cinco. Boa! Eles conseguiram parar o ataque, cara. Elas conseguiram correr mais do que o... Do que o lobo. O lobo. Ficaram o lobo correndo atrás deles, correndo mais, sabe? Eles conseguiram aumentar a distância pro lobo. O invés de foi igual. Beijo de vocês. Tá. Então eu vou atacar primeiro. O meu super dois de scout. Com mais um da ajuda do Fairo. Dois! Menos um do Injured. Dois! Pep, você tem scout? Eu tenho scout, né? Não, Pep. Não, Pep. Tem algum ponto de scout? Tem o zero. Então é um de boa. Você respondi. A gente achou que tá caindo também. Não sou se a gente ensinar, rapaz. Não, não. É que eu não tinha entendido a pergunta. Curtou aqui, na verdade. Mais um do Fairo. Três. Menos um, dois. Mais um da Lebre, né? Uhum. Eu quero tentar bolar uma tática aí pra gente tacar coisas no, ou distrair o lobo pra ele atrapalhar o lobo, que é o meu Wise. Beleza. Tá rolando, hein? Eu quero usar o meu Quick Witted, meu Trait. Tipo, de repente eu tive um pensamento, alguma ideia interessante pra como a gente ajuda melhor a distrair o lobo. Beleza. Eu quero me dar mais dois dados, por um total de cinco dados. Ah, gasta o Persona também. Tá todo mundo gastando. É Fate ou Persona, não lembro agora. É, Persona. Fate é... Depois. É posse. O que que tá rolando aí, gente? Alguém faz um resumo rápido. A mulher tá na frente, numa Lebre, o lobo atrás dela e a gente tá atrás do lobo. A gente tá fazendo perseguição de Lebre. O grande tá tentando... Um sucesso. Ó, isso é um sucesso. Você conseguiu... Tipo, o lobo, ele olhou pra vocês assim, mas, ah... Tem uma Lebre mais gostosa na frente, basicamente. Tem um sucesso também, junto com as Leves. Por que que a gente não deixa o lobo comer a rata? Por que eu não sou tão... Com a apitação frio assim? Se a gente espalhar, a rata só é comida. Então tá tudo certo. O segundo ataque do lobo... É, o Win-Win. Outro ataque. Ah, ótimo. E eles estão defendendo. Eles quem? A outra rata, né? Tá fugindo do lobo. O lobo tá tentando correr em cima deles. Então eles estão tentando fugir. Caralho! Eles sonham bem pra caramba! O lobo conseguiu um 6, os seus conseguirem um 5. Puta! Eu não sei o que aconteceu, porque caiu o Win-Win aqui, né? Eu caí de novo do Win-Win. É, eu também. É, eu também. Achei que era a minha net, então é o Win-Win. Tem que dar um reload aqui. É. É, dá F5 aí. O meu tá bom. Acho que é. A gente tá na mesma rede, cara. Ô, Kai. Oi. É, tipo, a gente usou finta, mas por isso a coisa independente ainda rola? Independente, não. Funciona ainda assim. Ela funciona. Tá. Agora o meu roubinho de caiu, cara. Ê, Laiá, tá difícil. Agora que voltou. É, um... Só pode haver um, né? Aham. Highlander. Tem uma carta de Munchkin que é isso. É muito bom, cara. Pô, Munchkin é da hora. Beleza. Pode rolar a finta de vocês aí. Tá. Você quer ir em jogo de tudo também? Olha o meu roubinho. Ah, rola tudo que tiver aí, cara. Por que não? Tá, beleza. Só um minuto. Ô, Caio, o Faint é uma finta, né? Isso. Eu tenho dentes afiados. Eu posso usar eles pra ficar mais ameaçador e ajudar o dado? Pode. Você tá tentando, teoricamente, provocar a criatura, né? Vem em mim que eu tô facinho. Olha que sorriso colgatinho. Então eu vou usar isso e Faint. Dá mais dois. Mais a Lebre, três. Oito dados. Porra, foi bom. Vai dois, correga três. Se você quiser gastar o seu texto, Sona, você pode rolar dois dados. Não acho que vale a pena. Ah, cara, é difícil você tirar muitos D6. É, muitos 6 no D7. Sinceramente. Tem que ver a quantidade que ele vai receber, então. Eu rolaria. Claro. Eu rolaria muito tempo agora. Se eu tivesse tirado o 6 ali também, eu rolaria, mas não cheguei. Não, vai sucesso. Corre ele. Boa. Cara, o lobo olhou pra trás, assim, tá começando a pensar duas vezes. Hum, talvez eu possa comer eles primeiro. Legal, viu? Ô, Caio, eu quero usar meus contatos e chamar meu primo. E o meu último roll é ataque, porque o lobo não quer nem saber, cara. Ataca, 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 ataca. Dali mamacita, taca, taca, dali mamacita. Nossa, Nossa, ai, ai, fodeu. Au. Vamos ver os caras. Tadinho, Ah, foi cinco. Cara, o lobo tá muito perto dele, sabe? Tá encostando neles. A lebre deve estar desesperada. A lebre tá correndo tudo que ela pode, assim. Fael. Vamos lá, eu ataco. Tem quatro do Dado Scout, mais um de ajuda do Stace. E mais um da lebre. É, né? Ah, quer gastar alguma coisa, você pode gastar. Acho que não tem muito o que gastar. Gasta tudo o que você tiver, cara. Ah, não, eu tenho um Persona ainda, no Z. Então vai ser sete dados. É isso? É. Taca a mãe, cara, se precisar. Vamos lá. Caralho. Minha mãe é baixinha, não vai adiantar. É mais fácil de tacar. Sucesso. Ó. Beleza. Rodou o turno. Aumenta o Ivo aí. Tô achinho. A gente vai bater em uma coisa? Acho que não tem outra coisa pra fazer, né? Não. Não, só se vocês quiserem que eu defenda, mas... Né? Ah, o Tófines não entrava no teste, né, cara? Oi? O Tófines... O Tófines não entrava no teste, né? Hum, não sei. Acho que pra isso não. Poderia ter usado, mas tem que dar na hora. Então eu acho que a gente caiu de novo, gente. Aqui tá... Aqui tá ok ainda, eu acho. Acho. Você recebeu uma finta que eu joguei, não? Cara, eu acho que eu roubo as armas de vocês, na verdade. Eu acho que eu entendi o que eu fiz aqui. Aí. Você tirou as armas de vocês. Você tirou as armas de vocês. Mudou a ordem das coisas aqui, basicamente. Roubar as conditions, o cara não quer, né? Mas as armas, roube tudo, né? Ok. O manoeuvre, o que ele é mesmo? É scout? O manoeuvre é scout. Eu acho que eu vou rolar manoeuvre, então. Porque tipo, meu, coisa de scout é baixo. Rola manoeuvre logo no começo. É, é isso que eu vou fazer. Então eu acho que o scout é baixo. Mesmo que eu tenha tipo um sucesso, acho que talvez seja mais interessante do que o... Baixa um pouco aí, velho, que a gente sabe muito muito. Eu nem tô ouvindo o inimigo, pra falar a verdade. Sério? Nem tô ouvindo, ele tava bugado aqui. Beleza, decidiram as posições aí? Já. Beleza. Os inimigos defendem, tentando fugir do cara o máximo que fodem. E o cara ataca, tentando destruir os inimigos. Nossa, eu preciso falar pra vocês que é a primeira vez que eu vejo a carta dos ratos da frente. Vocês acreditam? Não tinha antes, não tinha colocado. Ah, tá. Esse é o lobo, esses são os ratos da frente. Dois de dano. Os caras estão começando a, assim, sofrer ali. Isso tá muito perto. Beleza? Vocês, podem enrolar o meu número de vocês. Tá. Esse é dois. O maior ajuda, lembra? Quatro, três. Eu não tenho muita coisa. Ah, Caio, eu vou gastar outro trait, meu. Vou tentar gastar o líder. Beleza. Se você ficar na frente, assim... Tipo, a gente não pode deixar um lobo ganhar, mesmo que eles sejam ratos traiçoeiros. Nós temos que ficar unidos. Rato sujo, traiçoeiro. E é tudo que eu tenho pra gastar agora, no momento. São fantásticos os quatro dados, ao todo. Dois sucessos. Dois sucessos. Muito bom. Aí você pode, basicamente, dar penalidade pra ele ou bônus pra vocês. Ah... Bônus é dois dados, é melhor, Caio, Caminho. Eu acho que eu vou dar... Acho que eu vou dar penalidade pra ele? Bônus de ataque? É. Ou você dá bônus no próximo rodador de vocês, ou o bônus no próximo rodador deles. Vocês escolhem. É um de penalidade e dois de bônus. Dá um bônus de ataque. Dá penalidade, porque os ratinhos ali estão morrendo, cara. Beleza, então você vai tentar penalizar o cara. Então você, tipo... Vai ser, tipo, organizar a gente como um negócio de líder, tipo, usando o meu Hulk. Meio que, tipo, pra duas pessoas segurar um pouco a pata, porque ele vai atrapalhar ele. Beleza, então vocês tentam puxar o cara pra trás, pra ele não conseguir avançar tanto. Uhum. Eles estão muito pertinho de morrer ali. Eles vão defesa de novo, e o cara os ataques de novo. O cara tem mudado a menos, sendo segurado pra trás. Ele tá vivendo bravo ali. Penalidade é um. O bônus é sempre dois. Penalidade é um. Ah, tá. Com dois sucessos eu consigo fazer. Eu só consigo um um, então? Você consegue um dos dois. Ou penalidade ou bônus. O bônus é dois e penalidade é um. É assim que funciona. Entendeu? Ah, tá. Mesmo com dois sucessos. Ah, tá. Mesmo com dois sucessos. Acho que eles ferram. Legitão. Acho que ele morreu. Mas... Acho que o lobo chegou neles. Porém, vocês conseguiram tirar metade da disposition do lobo. Por conta disso, o lobo não consegue completar a ação inteira dele, basicamente. Então o lobo chega lá, morde lá em cima, arranca aquele rato mais pomposo de lá, sabe? Por conta disso, o lobo está despedaçando esse cara, ela aproveita pra correr. Ela vai com medo. Nesse momento, enquanto o lobo está digerindo o outro rato, chega atrás de vocês o resto do grupo, né? O lobo estava lá na caverna. E o lobo se vira pra vocês. Eita, mas... A gente dá split de novo e segue ela. O Wario é pra vocês, assim, bravo. O lobo é um lobo? E paramos por aqui. Porra, cara... Último chefe, cara. Vocês vão morrer se pudessem o lobo. Vamos nada, como assim? Ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Vocês estão muito machucados. Esse é o problema. Ué, então acabou pra sempre, porque, tipo, quando a gente voltava, vai estar na mesma. Vocês querem tentar o lobo? É, a gente não teria só que fugir, então, né? É um lobo? A gente não vai conseguir fugir. É muito forte, cara. Ele é muito forte. Não tem ideia. Não, então, ou a gente foge, ou a gente luta. Só tem duas opções. É ou chase de novo pra fugir dele, ou fighting pra espantar ele. São as duas opções que vocês têm. A metade da vida dele já foi. O pior de tudo, acho que com fight a gente se dá melhor do que com o Gino. Vocês são melhores lutando do que com o Gino dele. Verdade, né? Ah, vamos lutar, então? Eu acho que metade da vida dele já foi, gente. Na verdade, não. Aquilo é outro combate. Não prometo, né? Isso. Ah, Caio, eu voto por lutar, sabe? Isso aqui é um one shot, Caio? Ou eventualmente a gente vai votar com essa porra? O problema é que se a gente vai votar, a gente vai votar no mesmo estado se a gente tá. É, eu sei que tem um... Ah, vamos lutar contra o lobo e... É, vamos acabar com a boss fight, assim. Coloca um lobo pra enfrentar, não tem jeito. Alguém não tá afim? Alguém precisa dormir? Então, já que se a gente voltar vai ficar nessa mesma situação, a gente luta contra o lobo. Se a gente ganhar, não é mais um one shot. Se a gente perder, virou um one shot. Perfeito, perfeito. A gente muito provavelmente vai morrer, cara. Então, ué, tu vai mais um one shot. Que lobo. Beleza, eu gostei do Peppa. Beleza, muito bem. Vamos usar os tipos que estavam antes aí, que estavam legais, eu acho. Usar o quê? Só queria dizer que eu gostava desse personagem, cara. É, Tael, Peppa e Estefan, Carlos, Belial e o Gnomo. Eu, Belial e o Gnomo. Beleza, rola a indisposition pessoas, agora é pra valer. Mas quem rola? Ai, ai. Sandra Pawn, né? Tem nada. Então, Fighter ou Hunter? No meu caso, Fighter. A gente não pode falar que a gente tá com a adrenalina e se desvansar aqui, não. Ô, Caio, a lebre pode ajudar? A gente tem um bom swipe. A gente pode colocar um tipo de lebre? Assim que chegou, o lobo virou pra vocês e os lebres fugiram. Ou seja, o novo grupo, a gente chegou lá sem lebre, então? E lebre também, eles pegaram lebre e pularam pra lá. Ah, tá, então a gente tem a vantagem da lebre. Não, não, mas a lebre não luta, a lebre tá correndo. Ah, tá. O lobo virou pra ele fugir, deu no pé, basicamente. A lebre deu no pé. É, a lebre deu no pé. Nossa, meu pé enroscou na lebre aqui, rapaz. Beleza, então, role aí Fighter e Hunter. Vocês estão machucados? Não, né? Vocês não estão machucados? Não. Tão tudo machucado, tudo tired. A gente tá tired. É, eu tô machucado. Ah, então. Os farás estão machucados, tem um dado a menos pra estar machucado, viu? Eu tô tired. Eu só tô tired. Tá, injúria quantas pessoas, beleza. Então, role aí. Seis é seis. Três sucessos, não. Caramba, seria nove. Cinco sucessos? Cinco sucessos. Cinco sucessos? Tá, são cinco sucessos. Total, ah, você tá olhando aqui debaixo. Então, total dez, tem duas pessoas cansadas. Alô? Alô? Me cortou, por um acaso? Cortou, cortou. Vamos lá, peraí. Eu acho que o boost de adrenalina devia tirar esse cansaço. Eu também acho, mano. Era seis, mais cinco, ia dar onze, né? Mas tem duas pessoas cansadas, então vira nove. Certo, né, Rafael? Acho que sim. Isso. Isso, pro primeiro grupo, né? Certo. Isso. Agora o outro grupo, tô usando uma besteira aqui. O outro grupo era seis também, rolou três. É nove, mas tem dois cansados, vira sete. Ixi. Beleza. Eu vou atacar o grupo que tá mais perto, vitoricamente, é o grupo do Fael. E o lobo tem quanto? Só pra... Eu vou rolar aqui, não rolei ainda. A gente tem muitas, cara. Ah, mano. A gente tá fodido. Não tem problema, a gente vai lutar pra o Fael. É que é dois contra um, né? Essa é a única vantagem. E ele tem armas, obviamente. Ele é um lobo. Ele tem garras. Garras e pernas. Pernas bastante arqueadas, que ajudam em manobras. Então tá. Todo curto alcance, né? A garra é longo alcance, é Spear. Conta como se fosse Spear. Ninguém usa aquela Fierce lá, porque ele só ataca. Ele é porra louco, cara. Será? Agora que tá. Então, eu não sei. É, não sei. Até, opa. Na corrida ele foi fome. Ele pode usar manobras agora. É, então, eu não sei. Tá, ele contra manobras é independente também. Eu vou começar com manoeuvre, porque a gente tem que desbufar esse cara, saca? Então tá. É, é uma boa. Então, o primeiro grupo, vai primeiro, assim, colocando as cartas. Aí depois a gente... Ih, subiu minha arma aqui. Eu roubei a arma de você sem querer. Eu tava querendo usar manoeuvre. É, todas as armas sumiram. Eu tenho bastão, que dá mais um de frente, e a faça, que sucesse manoeuvre, dá desbufa. Pra mim é bom também usar manoeuvre. Eu tava pensando em usar manoeuvre pra desarmar ele. Eu vou pro ataque. Isso aí, Fê. Alguém tem que ser comido primeiro, né? Manoeuvre é nature, né? Nature ou lore mouth? Eu tenho quatro de nature, eu acho. É uma boa, eu dar manoeuvre também. Todo mundo vai dar manoeuvre. Todo mundo vai dar manoeuvre. Não, não, não. O manoeuvre, ele dá pra todo mundo do time ou todo mundo do jogo? O próximo role do time. Ah, o próximo role do time. Ah, então é pelo menos dois manoeuvre. Tirando a questão de tirar a arma, que daí tirou a arma e acabou, né? Tá, peraí, quem que colocou aquele manoeuvre ali na frente? Eu. Eu quem? Peppa. Peppa. Tá, o Peppa. A finta, ela ignora o ataque? Não. A finta, perde. A finta, perde. Ah, tá. É. Se tiver alguém na nossa equipe com a daga que quiser ou quiser dar manobra, eu troco a minha, não tem problema. Então troca, eu tenho a daga. Ah, mas eu não tô me segura. É, eu sou do outro time também, eu tô atrás. Só que eu tenho a daga, então eu não rola. Caralho, cara. Ô, Kai, uma curiosidade. Esse lobo, por acaso, ele tem um corte no olho? Ou algo assim? Tem, tem sim. Ai, não, é o favorito, hein? É o seu inimigo. Se ele chegar mais perto, ele tem um corte próximo do olho. Era uma flechada? Era uma flechada, eu acho. Ele era um lobo, até que ele, ele era um lobo, até que ele tomou uma flechada no joelho. Ô, meu Deus. O que vai ser, mano? Ei, então acabou, então a gente ganhou. Eu não sei. Eu não sei onde que eu li que essa história da flechada no joelho, porque era um dado antigo pra casamento, porque o cara tem que ver. Ah, é, eu vi essa na internet. Eu ouvi dizer que era, aí depois a gente falou que não tinha nada a ver. Não sei, também. Ah, achei engraçado o problema. É, vamos fazer de conta que é, porque é mais engraçado. É isso aí. Eu não sei se eu foco defesa ou... Quem tu tira a porra do escudo, velho? Eu, que é que eu coloco defesa? É lógico. Eu acho que a defesa não vai fazer diferença. Claro que vai. O ataque dele vai ser bem. Ele vai causar muito dano, né, gente? O ataque dele vai causar muito dano que a gente vai tomar. Não. O... Deixa eu fazer manuver primeiro. Dá uma vontade de cagar absurda. Eu vou colocar manuver aqui. Agora isso tá sendo tudo gravado. Aí fez ataque. É, defesa é versus ataque, né? Manuver, ataque. Coloca defesa, o cara com escudo, na última aqui. É. O que que o segundo grupo é que não escolheu nada? Então, vamos lá. Eu tava querendo colocar... Eu tava querendo colocar uma manuver pra desarmar ele. Eu tenho uma daga. Ele tá enfrentando o outro grupo, né? Então vocês podem indicar de boa. Ele não vai atacar vocês. Cara, ataque do outro. Ô, Belial. Belial, eu acho que é melhor tu atacar porque tu tem... O teu arco tem versus contra... É o que mesmo? Então, vocês vão sempre defender ele porque ele tá atacando o outro grupo. Vai atacar todo mundo. Ah, a gente tá sempre defendendo? Eles estão atacando sempre o outro grupo? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Ah, tá. Então, ótimo. E eu acho que o Belial pode zonhunter dessa vez por causa que ele é lobo, né? É. É lobo. Então, Belial, eu vou usar a manuver primeiro, o Belial. Aí tu ataca depois pra ganhar bônus. De toda forma, independente. Fente e ataque é independente nesse turno, basicamente. Eu colocaria ataque e ataque. Ele é do outro grupo. O Belial primeiro, que vai dar mais dano. Se o seu feit for... Se a rolagem de feit for melhor que ataque, você usa feit. Porque o... Aqui, a Sony... Ah, não. Deixe-me lá. É Fighter Hand. Deixe-me lá. Deixe-me lá. Aconse que o arco dele fosse... Enquanto isso, eu volto em um segundo. Rapidão. Eu não acho que o lobo vai defender. É, eu não acho que não. Vai ataque e ataque mesmo. É, pode ser. Beleza. Então, coloca dois ataques ali. Pode colocar seu ataque, Gnome. Coloquei. E... Vou dar ataque. Falta um ataque, então, do Belial. É isso? Não, melhor o meu segundo, porque vai ganhar o golos, né? Ele tem mais dano. É, eu acho melhor ele tirar o Belial pro segundo. Ele tem mais. Beleza. Então, coloca um ataque lá, Belial. Beleza. Vamos lá. Primeiro turno do lobo, obviamente, é ataque. Ataque, ó. Falta. Ataque quanto a Namur é independente. Ou não? Não. É versus. Beleza. Então, vou rolar o meu bônus aqui. Eu tô armado ainda quanto eu tenho bônus. Vamos lá, galera. Vamos sobreviver. Sobre o meu Hulk, cara. Pelo menos o primeiro turno. Você falou? Você não deu meu. Você falou? Ou você teve? Gancho. Gancho. Ah? Meu Hulk. Eu tinha um Hulk. Ah, tá. A gente dei uma Sling por engano. Não. Eu também tinha o Sling. Ah, tá. Beleza. É que faltou o... Beleza. Rolei aqui 5 centos. Não tem mais nada pra ganhar aqui. É 6 dados. Fantástico. 6 dados. Vamos lá. Dá aquele 6 pra gente. Ah, e tem 6. Deu um e 3. 3, 6. Boa. Então, cara. O lobo foi acima de vocês. Ah, com dentes, garras e tudo. E você... Codou o gancho assim. E puf. Acertou o pé dele. Ah, mano. Ah, mas bateu ainda. Vocês tomaram apenas 2 de dano. Que é versus. Certo. Sucesso de eles fazerem alguma coisa ou não? Por causa que a gente tomou... Sucesso, sim. Mas sim. Mas é versus, né? Se você tivesse falado mais que ele, sim. Tá. Beleza. Galera ali de trás, pode rolar manúvel. Quem quer fazer mesmo? Tá, é independente, né? Independente, só rolar. Tá. Eu posso usar meu weather sense pra atrair ele pra um lugar... Eu vejo que a... Weather sense não funciona aqui nesta situação. Não, é que eu ia atrair ele pra um lugar onde eu vi que a neve cai mais recentemente. Não, não. Acho que não funciona. Não, é. Então, esquece. Tipo, isso que você estaria fazendo seria um manúver. Sim. Sim. Mas não pra cá. Seria pra, talvez, em alguma outra situação. Tipo, o manúver aqui é sempre aquele rolo lá, basicamente. É. Seja mais que um... Então é 4. Uma situação de trap ou algo assim, talvez. Aham. É 4 de natureza. Mais 2 de cada 6. Mais ou menos 1 porque eu tô machucado, né? Tá machucado. 5. Tá. Beleza. Você pode desarmá-lo ou dar bônus pros seus variados e penalidade pra ele? Eu vou dar penalidade pra ele e desarmar, porque eu tô fazendo isso com a adaga. Ah, tá, tá. Tudo bem. A adaga desarma automático, eu acho. Você pode fazer tudo. Então você finca a adaga no pé dele. Não consegue mais usar a pata direito. Só que eu acho que é só quando você ataca. Você taca a adaga. Você perde a adaga. Não, é. Com o manúver. O throw é outra coisa. Só com o manúver. Não é throw, é só com o manúver. Ah, e tá. Eu dou bônus pro próximo ataque. Pro belial, eu não... O fate usa agora ou depois? Você usa depois. O fate você usa depois. Depois de rolar. Tem que tirar pra colar 6 no dado pra usar o fate. Beleza. Segundo o roll do cara, é ataque também. Então, não tenho mais a minha adaga. O seu ataque é o que, Faió? Ele é uma espada. Então é versus, porque o meu é uma spear. Ah, não. Uma é mais, porque eu não tenho mais a pata. Tô desarmado. Então é normal. É independente. Uh, rapaz. Aí cair. 5 de dano. Vai lá, Faió. Antes fosse interprender. Quem? Antes fosse versus. É. Arma ele de novo aí. Deixa eu fazer as suas minhas. Meu Deus. Tá, então são... 10 dados de novo, né? Não tem mais dados que ele, cara. A gente tá falando que... Vamos lá. Só que eu tenho mais vida. Eu tenho 17 de vida e eu tenho... 2 agora. Tá rolando. 3 sucessos. 3 sucessos. 3 sucessos. Então, cara, o outro vem com aquela patada em vocês. Joga você pra longe, mas você consegue fazer um corte. Tá rolando na neve, mas ele tem um corte sangrando na pata dele. Beleza. E o outro ataque é que ele pode atacar. Você tem 2 dados do bônus do manoeuvre do cara. É. O que eu quero usar o meu feio. Pelo lado positivo. Vai ser uma chapuletada boa, dependendo. E eu quero atacar quem ele tá atacando. Ó, quem... Pode usar, então? Desculpa? Não ouvi? Você quer usar o meu peço? Desculpa. Eu quero usar o feit e o borgouache. Porque ele tá atacando. Beleza. Eu uso o feit depois de se enrolar. Tipo, o feit é só pra você enrolar o seu. É antes ou persona. É antes ou persona. Aham. Então é... Você tem. Verdade. Eu tenho sabedoria de Wolfwise. Wolfwise, não sei. Então, pode enrolar mais um dado. O Wolfwise é o lobo que ele tava enfrentando. É o lobo. Agora você pode enrolar o feit. Você tem 2 feits. É, né? Agora você pode enrolar o feit. Você pode enrolar 2 dados. Guarda pra próximo turno. Talvez você consiga mais 6. Ele tá rolando uns dados. Vou guardar, vou guardar. Ele tá rolando uns dados. Tirou 3 sucessos. Ainda é rápido. Foi ruim. Foi meio ruim. Essa rolaje foi horrível. Você acha que ele vai tirar 4 ou 6 na próxima? Bom, se vocês acham. Pela probabilidade. Pode ser. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Pode ser que não tenha próximo turno, claro. Não, tipo... A gente vai morrer, mas talvez... Não, por probabilidade... Calma aí. Por probabilidade, ele tirou o número de 6 mais provável, que são 2. 12 dados, 2, 6. Então, às vezes, não é apenas. Então vai, rola. Então vai, vai o feit. 12 é praticamente a mesma coisa. Vai gastar o seu feit e vai lá mais 2 dados. No próximo turno ele vai tirar todos os 6, você vai ver. 2 danos. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Foi sim. Mas é certo. Deve ser sim. Então, você pegou o seu arco, assim, e entra na frente do... O lobo tava procurando do fael, né? Que deu uma patada no fael. Aí você tchuf, 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 dá uns tiros, assim, na... Perto do focinho, todo mundo ele vira, tipo assim... Eu conheço você. Tem um poder de mim. Ele olha pra você com raiva, assim. E a última carta dele é ataque, obviamente. Agora dá pra gente mitigar alguma coisa, talvez. Deixa eu ver. Seis sucessos. Cai, para. Putz, cara. Seis sucessos. Dá pra jogar se cai, não. Sucesso que cai tá tirando. O que não é esse, velho? Vocês vão me ajudar? Se vocês tiverem me ajudar, dá. Sim, todo mundo tem, velho. Cinco, sete, sete dados, então. O escudo dá mais dois, não dá? É. Cinco, três, mais dois ajuda. Tá, tá, tá. Sete já. Sete. Um, três, forai. Você não tem hunter? Não, você não tem. Ou independente. Você não tem loremouse? Não, acho que independente não ajuda nesse caso. É, loremouse o meu é três. Ah, igual também. Beleza. Holly, se vocês tiverem se manifestar também, pode ser uma boa. Não tem nenhum trait, nem nada, alguma coisa? Eu gastei os últimos... Tudo que eu tinha, eu gastei na luta do lobo, quando a gente tava no coelho. Se eu estou feio, eu não tenho mais fate, nem persona, nem nada. Deixa eu ver se eu tenho fate. Eu acho que o fate foi o que eu gastei na luta do coelho. O persona também, foi o que eu gastei tudo. Ah, então. Entendi. Ah, assim, esse. Beleza. Então, tipo, ele vai pra cima de vocês, assim, bravo, sabe? Você entra com o coelho na frente, assim, mas, tipo, mesmo assim, ele causa dano suficiente pra derrubar vocês. Vocês estão zerados. Cara, ele não toma dano. Não. Como ainda tem... Claro, pra defesa, o que ele vai tá dando? Defesa. Ok, mas você tirou o menos um de dado dele? Do Manu? Tirei. É no próximo rolo só, que ele perde um dado. Ah, tá. Beleza. Como ainda tem... Não, mas do Aedran, você rolou 9, cara. Nenhum você rolou 9. Todos você... Não é? Se você olhar aqui, todos você rolou. Sim, eu rolei 9 porque... Sim, porque eu perdi um dado contra ele. Não, mas nenhum você rolou 9. É isso que eu tô te falando. Olha aí pra você. Eu rolei? Eu rolei sim. Ó, 10, 10, 10... Não, eu não disse que eu rolou 9. É verdade. Tá, tem razão. Não, é que ele deu bônus, ele não deu penalidade. O cara ganhou bônus. Ele não deu... Não, mas ele tirou 3 sucessos. Aí um dele desarmava e o outro dava o bônus. Aí eu já não... Aí eu já não... Foi 3. Já tá difícil a luta, Kai. Aí já foi. Too late. Too late. Dá um de vidinha, vai. Só pra gente ficar... É, o Kai. Eu vou dar um de vida pra vocês. É, eu preciso. É, eu preciso. Isso aí. Que o choro... O choro não pode faltar. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou acabar sumindo aqui esse negócio. Pronto. Pronto. Não tem mais. A chance de eu pegar as armas de volta era bastante grande, cara. É o mesmo desenho dos outros decks. Beleza. Agora que pra mim o outro time tá morto, já eu vou trocar de time. Eu vi o meu rival de ações no outro time. Deixa eu atacar? Posso? Ah, eu tiro você? Pode atacar. Posso? Obrigado. Pode atacar. Pode atacar. Obrigado. Olha, de novo. Essa é a nossa esperança como um centro. Vai lá, cara. Olha lá. É Fighter ou... Finge que é a Doninha, cara. Ou Hunter. Fighter ou Hunter? Fighter eu tenho três. Hunter eu acho que eu nem tenho. Então pega o Hunter. Vai. Mais dois cada um. Cinco. Aqui, eu não sei. Vocês falaram que o Caio gastou tudo. Mas aqui não é mesmo. Deixa eu acabar. Então você gastou o Persona. Gastei tudo. O Persona, tudo. Feito, eu já tinha gastado antes. E esse Oldfur você gastou também? Não, o Oldfur eu não gastei. Mas eu não sei se tem como usar ele aqui. Que isso? Só o Persona, ele sabe. Ele é um... Você é um de agulha. É, claro que sim. Já ouviu falar muito sobre lutas com o lobo. Não, não é o suficiente nesse caso. Ô, lobo. Então tá bom. Então vamos lá. Três. Mais dois, cinco. Mais um do Bardo. Não tem Bardo. E se... E se por ele ser um velho, ele pode parecer mais inofensivo e pegar o lobo surpreso? Meu dano. Talvez uma finta. Poderia ser. Não, não ataca. Ah, droga. Bom, toma três então. E para o chão. Bem, agora eu vou mudar o meu alvo porque o outro time tá parecendo muito intacto. Tá bom? É, tá ok. Tá uma boa. Ó, uma ideia. Como a gente vai levar dano agora, é melhor a gente só defender. Sabe? Para conseguir ficar vivo e o outro time dar dano. Sim, sim. Aí ele pega e dá um feint, fote mais tudo. Eu acho que o Anandis Iberial deveria dar dano. Eu não acho que ele vai dar feint, cara. Lembra também que o BP, mas só vale a pena que vocês conseguirem mais que ele. Ah, então. Senão você vai continuar tomando dano. E, no caso, o... Eu acho que o Anandis Iberial deveria atacar. Não, o Belial sim. Porque é versus, de qualquer modo, a arma dele. Ah, então. Eu vou começar com o Maneuver, porque meu fight já não terminou muito alto. Passa o dano pra mim. Mais chance de tirar 6. Eu ainda tenho o fight. Tá, eu acho que eu vou tirar a Maneuver também, porque meu nature é alto. Aí o próximo ataque dá mais... Ele tem mais alguma arma ainda, o lobo? Ele tem umas pernas ainda que ajuda a dar Maneuver. Mas aí... Não sei se é uma arma... Ô, Kai, você usa a defensa e ainda ganha vida? Você tá no máximo? Tá no máximo, não. A gente tá com um de vida. Tá no máximo, não. Tá no mínimo, sim. Ganha vida, sim. Então eu vou usar a defensa. É todo mundo usar a defensa do outro lado. É, usem vocês porque o escudo atrapalha na hora de recuperar a vida. O escudo atrapalha? Aham. Dá menos um de vida na hora de recuperar. Ele dá dois dados a mais de defesa, mas dá menos um de vida. Ok. Uau. Recuperado. Eu não sabia disso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar. Só que eu vou atacar atacando meu bastão na cara dele. Na verdade, na verdade, eu acho que esse shield é pra recovery. É pra quando você vai rolar o recovery sozinho. Ah, entendi. Ok. Quando você tá mais caro. É um dado a menos de health for recovery. Ah, é verdade. É isso mesmo. Não faria sentido. O que que acontece? Se eu tacar meu bastão na cara dele, o ataque vira versus. Você pode tacar sua. É uma boa. É uma boa. Eu sou batastão, olha só. Não, tá escrito troll aqui. Beleza. Ah, faz coisa. Interessante. Você vai jogar um bastão, cara. Uau. Eu não tô te esperando por isso. Eu também não. Porque você não é velho. Se você não é velho, você não é sábio. Você me dúvida de como usar as coisas de maneira. Beleza. Põe umas cartas aqui embaixo, que não colocou ainda, e vão pro pau. Tá. Eu vou colocar manúver também, pra dar um bust no próximo ataque. Seja quem for. É... Manúver contra ataque é o quê? Que eu esqueci. É versus. É versus. Puts. Tá, vamos lá. Não, não, não. O cara... Deixa eu ver. A gente vai priorizar recuperar a nossa vida ou atacar o cara? Eu vou atacar o cara. Mas qual é a nossa prioridade? Conseguir mais vida ou atacar o cara? Coloca o pessoal de cima, coloca defender primeiro e manúver depois, pra dar bônus pro meu ataque. É. Eu acho que devia atacar todo mundo. Cara, o meu ataque vai entrar limpo nele. Exatamente. Sim. Então, é. Então, troca o defenso e manúver, daí dá um bônus no ataque. Já a gente... Eu vou pegar o manúver, o que vai fazer, então? Eu acho que devia ser estudo. Manúver, ataque e defenso? Isso. Tava ataque, ataque, ataque. Manúver, ataque, ataque. Saca? É, ataque pra mim não adianta muito. Vai ser um all-in, então. É, tá. Faz um all-in. Nessa porra, velho. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ele já perdeu mais da metade num turno só, né, pô? Então faz de medo. De repente você faz... Ele vai atacar a gente agora mesmo? Beleza. Primeira carta dele é finta. Nossa. Ele dá finta agora? Finta contra a manobra é independente. Então pode rolar aí, eu rolo aqui. Então, tipo, ele pro próximo de vocês, assim, se preparam pra dar manobra, mas ele pula pra trás, dá uma mordida, assim, no original que eles estavam esperando. Nossa, foi uma bosta. Dois e dano. Quem rola primeiro, eu ou o pessoal? Você que rola. Pode ser, é independente, é tudo independente, pode rolar. Ah, tá. Então, pera. É o grupo de barco, né? Quatro, mais dois de ajuda, né? É, cinco dados, menos um machucado. Dois e sucessos. Você dá bônus pra gente. Dá bônus pro outro cara, por outro ataque. Sim, eu dou bônus pro Brilhau, próximo ataque, e eu tô com o cadáver, então ele perde a arma, que são as patas dele, ele não pode mais dar Fint, acho que é isso. Não, ele não tem bônus pro manuver dele. É, basicamente. Ah, tá. Galera aí de cima. Olha lá, rola o manuver aí. Se isso não, com o roll, você pode dar finalidade no próximo roll do cara, com esse roll aí. Caramba, eu vou rodar pela unidade. Tá bom. Beleza, então pega. Nossa, sete dados, consegui um. Cara, eu fiz escudar isso. Você deu uma escudada, escudada no cara, ele fica meio desorteado com isso, sabe? Bater com o escudo, nunca vi isso antes. Ah, ah, não, 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 eu bati com a lança, peraí, mas... Eu esqueci, a armadilha é forte, né? Agora é, agora é. Dois sucessos. Ai, melhor. Agora é... Consegue dar mais dois que o Fael. Mais dois ataques pro Belial. Nossa, a gente vai citar salhão. Minha escudada dele é uma defesa. Ahhhh. Vai lá Belial, acaba com ele. Vai lá Belial. Vem que tinha que ir fim. São oito? Quatro sucessos. Eu não sei, acho que era onze que tava rolando contra ele, não era? Acho que era onze. Era onze, tem mais? Eu acho que o arco tem mais defesa também. É que eu usei... Mas o arco dá bônus contra a defesa, entendeu? Então você rola mais um dado. É, são onze. É que ele tinha gastado ponto, acho que é isso que ele quer dizer. Ah, tá. Ó, você tem quanto de Hunter? Não, ele tinha gastado o trait dele de Polyguard. Mais dois. Mais dois da ajuda, mais dois do bônus, mais um arco. Mais um arco. Onze. Ficou a mesma coisa. Ficou a mesma coisa, mas por causa do arco. Que vai a defesa. Empatou. Ah, tá bom, vai. Então, cara, ele partiu pensando, você der um tiro, ele te bloqueou. Você deu um tiro na testa dele, ele passou a pata assim, protegendo o ataque. Ele tá esperto agora. É, igual ele viu que não dá pra brincar com esses ratos, não. Tá malandro. Lobo velho não cai mesmo o truque mesmo duas vezes. Tá, eu ataco ele então, cara. O mesmo tiro de flecha não funciona no lobo de ouro. Vamos lá, eu ataco ele. Vai lá, Rafael. Chora, bambu. Sem dó, nem piedade. Eu pulo pra cima dele e bato com a espada, a hora que eu vejo que ele tá se defendendo pro outro lado, tento pegar ele de surpresa. Ô, louco, por causa não. Você tem trade e... Cai, eu não gastei o fate. Caralho! Caralho! Aí sim, cara. Tem mais dois dados aí, peraí. Caralho! Tem mais dois? Eu gastei o fate. Tem mais dez sucessos. Ah! Você pode escolher o fate antes ou depois. Antes de você gastar, se quiser. Você não precisa gastar o fate se quiser, se quiser escolher antes ou depois. Depois do fate de rolar. Ah, tá. Não precisa escolher antes. Você só sobe nele e passa aquele rasgo, pux, espada, ele ate assim, a chacoalha, joga você pro outro lado, assim, quando você tá chacoalhando e vai correndo. Pocotó, 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 pocotó. Pocotó, 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 Eu faço bola de neve e começo a tacar nele. Ah, que acabou, né? Vira zero o negócio dele. Pocotó, pocotó. Bem, Fael, você tá ficando jurídico porque ele bateu bastante aí. De boa. Vocês tão com um de vida, basicamente. Olha só, eu vou subir meu fighter em mais um, gente. Ih, podem subir aí os... Ah, é, subir alguma coisa em mais um. Deixa eu ver. Meu, deu direitinho. Eu acho que deu até mais, porque o último foi ataque e eu acertei, né? A gente marca por ação que a gente dá ou por batalha? Por batalha. Ah, tá. Então, beleza. Então, meu, deu certinho. Bom, eu não sei porque das doninhas eu não sei o que eu fiz. A gente pode colocar ponto em health? Ah, se você usou health, pode. Ah, teve o combate da perseguição também. Ah, eu não usei health, então não esquece. O combate da perseguição conta como separado, Caio? Essa que a gente usou, né? Sim, é o combate, né? Uhul. Tem que colocar mais um e-mail. O que eu fiz pra eu aumentar aqui? Você atacou, eu acho. Você atacou. Pode colocar o meu fighter aí. Tá, quando você tá em fighter 4, você tem que ter o quê pra passar? Três pés e um feio? Isso. Não, se você tem quatro... Feio, você muda, né? É o número que você tem em sucessos e o número que você tem em falhas menos um. Basicamente. Se você tem quatro, é quatro e três. Então, três era... Dois... Dois, não? Não, três e dois, não. Três e dois. Três e dois. Três e dois. Então, eu não ganhei nada. Aí vai ficar seguindo com quatro agora. Ah, é três e dois? Se você tem três, é isso? Isso. Porque você tinha falado antes três e um, Caio. Por isso que eu... Entendi, gente. Vamos lá, então. A parte final do jogo também é bem divertidinha. Ah... Eu vou usar a ordem que eu tenho aqui. Porque tá mais fácil pra mim ver. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Ah... Leaf, seu primeiro aqui da minha ordem. Qual era o seu belief? Meu belief? Peraí que eu tenho que abrir. Ah... Eu quero proteger todos aqueles que não podem se proteger. Você fez isso durante o jogo? Não sei. Você já fez isso durante o jogo? Ah... Proteger especificamente? Ah, ele entrou na frente, esse tipo de coisa. Ah, ele entrou na frente. Isso, com certeza. Com certeza. Beleza. Então, você ganhou um Persona Point. Qual era o seu Goal, Fael? Trazer todo mundo... É... Levar todo mundo de volta inteiro e trazer eles inteiros meio que protegendo eles. Você tentou fazer o seu Goal funcionar? Tentou, né? Isso eu não... Acho que sim. Não sei. Então, você ganhou... Um Fate Point. Eu não fui de Goal. Qual era o seu Instinte? Se alguém precisar de ajuda, eu não penso, eu vou... Ele fez isso? Fez! Ele até deixou a missão... Ele quase fez a missão por causa disso. Exatamente. Beleza. Você pode ganhar outro Fate Point por conta disso. Ok. Você cumpriu o seu Goal? Acho que tá todo mundo vivo, né? Beleza. Então, você ganha um Persona Point. Eita. Beleza. Um Persona Point. Vamos pra outra pessoa aqui agora. Vamos para o Glenn, aqui na minha ordem. Qual é o seu Belief, Glenn? Glenn? Meu Belief é tentar unificar todos os territórios. Você trabalhou em busca de fazer isso hoje? Eu não sei se conta, mas eu queria resgatar a Mice lá pra manter a unidade dos ratos. Beleza. Pode ser. Pode ganhar um ponto de Fate. Qual é o seu objetivo? Era resgatar os ratos perdidos. Você trabalhou pra isso. Então, pode ganhar um ponto de Fate por conta disso. Seu instinto qual que era? Falar com todo rato que eu visse, mesmo que tenha intenção gostil ou não. Mas eu não consegui chegar na Mice. Se eu tentar falar com a Raposa lá, né, cara? Eu vou dar o ponto pela Raposa. Eu dei o ponto pela Raposa. Pode pegar um ponto de... Qual que é? Pode pegar um ponto de Fate por conta disso. Tá bom falar muito 6 na próxima vez, porque eu só tenho Fate agora. Bem, você não conseguiu completar seu objetivo. Não conseguiu, então você não ganha o ponto do objetivo. E você não agiu quando seu instinto, então também não tem atenção a isso. Bastian, aqui na minha lista. Qual era o seu objetivo mesmo? Entrar na Mouse Guard para explorar o mundo. Você explorou o mundo hoje? Ele fez uma parte do mundo. Eu saí da cidade, né? Beleza. Então, pode pegar um ponto de Fate. Beleza. Qual era o seu objetivo? O gol era encontrar o lobo que atacou a caravana. Beleza. Você foi para tentar fazer isso. Pode ganhar um ponto de Fate. Certo. Qual era o seu instinto mesmo? O meu instinto era beber e oferecer bebida frequentemente para todos. Isso eu não sei se eu fiz. Acho que você não fez. Você não ganhou esse ponto. Bem, você completou o seu gol, né? Que era encontrar o lobo. Um personal point também. Mais um personal. Ok. Asclepio. Seu belief? Curar. Oferecer para a Mouse Guard meus serviços médicos. Eu fiz isso várias vezes. Perfeito, você fez. Então, pode ganhar um ponto de Fate por conta disso. Qual era o seu gol? Manter as pessoas saudáveis. Dentro do possível. Isso você não conseguiu fazer. Ô, louco, eu curei um. Olha a galera, cara. Olha lá em volta. Tudo que a fulenga. A fulena da pingala. Esse povo não pára um segundo, velho. Esse povo não pára um segundo para não curar. Caralho. Você tentou cumprir o seu objetivo. Você ganha, sim, o Fate Point. Você não conseguiu cumpri-lo. Basicamente. Você ganha o Fate. Seu objetivo você cumpriu. Eu quero contar a história. Você fez isso direitinho. Ganha mais um Fate também. Agora na minha lista é o Midnight. Qual é o seu objetivo mesmo, Midnight? Combater os lobos e proteger os inimigos. Sublifesem, né? Você conseguiu. Então pode ganhar um Fate Point. Qual é o seu gol? Seu objetivo. Proteger o atacado. Acho que você fez isso também. Pode ganhar mais um Fate Point. E seu instinto, qual que era? Como de perigo para avaliar a situação. Eu acho que você não fez isso, não. Fiz no começo, lembra? Quando ela falou que tem um perigo, eu já descobriu. Mas você tem que fazer o jogo inteiro, o instinto. Basicamente, mas... Talvez se tivesse perigo, você tinha que se esconder primeiro para depois fazer a ação. Sim, sim. O seu objetivo você completou, então pode ganhar um Persona Point. E finalmente... O que eu pedi? São quantos pontos que eu ganhei? Você ganhou dois pontos de Fate e um ponto de Persona, se eu não me engano. Ele cumpriu o Belief. Ele cumpriu o Belief e trabalhou em direção ao objetivo dele. Então são... E ele cumpriu o seu objetivo. Então é mais um Persona. Belief. Dois Fate e um Persona. Certo. Ristri... Quanto uma vez que eu falar para vocês pararem, seus viados, vocês param. Senão eu não cumpri o meu objetivo. Ristri, qual que era o seu Belief? É... Lutar na Mouse Guard para a expansão da cidade. Eu acho que você não conseguiu fazer muito em relação a isso nesse jogo. não teve muito... Como você explorar essa parte. Não. O máximo que eu fiz foi tentar matar a mulher. Ristri... 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 Qual era o seu instinto? Um... Esperar e avaliar perante o desconhecido. Eu acho que também não foi, né? Acho. Na verdade eu... Eu... a sensação um buraco... ället Built. que a gente entrou no buraco, na hora que a gente apareceu o biomorcego, tipo, eu tava sempre avaliando eu interagi pouco com as coisas no início, sabe eu interagi mais depois o que vocês acham, pessoas? acho que pode ser acho que o Peppa me convenceu claro, por que não? beleza, então pega quanto você paga, Peppa? nada, é um bom preço então pode pegar mais um Facepoint tem um medalhão, velho, que eu tô interessando pode pegar um Facepoint por conta disso, e você cumpriu o seu gol, pode pegar também um Persona Point ok agora, qual foi o role mais importante do jogo na opinião de vocês? o role assim, se não fosse ele, você tava um fudido o último ataque do Fael aí é esses 10 de dano aí eu ia falar aquele, eu não sei qual role que foi mas o que pediu que a gente morresse por um ponto de vida ou o manúver que fez ele ou o coiso não, não sei porque eu sei esse role aí na do Ovo eu não sei, porque tem o lance também que a gente teria morrido, né mas não dá pra saber por exemplo, no caso como é que o outro grupo ia acessar aí eu consideraria o do Fael exatamente porque foi o golpe que terminou entendeu? ameaça mediata mas pra mim o mais importante foi ter mantido a gente vivo é que eu fiz a manobra é verdade se o pessoal não fizesse vivo a gente não teria dado eu acho que não foi o nosso grupo porque fui eu que dei a manobra e a outra pessoa que dei a manobra foi no grupo de cima eu acho que é a adaga não foi? foi a adaga foi a adaga é, foi você então isso aí então é a tua ah, então aqui deixou o pessoal com uma de vida beleza então você foi o MVP você foi o Most Valor Player o cara que fez o mais importante por conta disso você ganhou um Persona Point boa parabéns quem foi? pelo menos contas eu me perdi foi a adaga a adaga ganhou um Persona Point a adaga a adaga tem um Persona Point jogador também beleza e quem foi a pessoa que foi o Cavalo de Caglius a pessoa que sempre tava rolando o teste pra fazer alguma coisa importante a pessoa que tava sempre lá vivando o jogo pra frente com os rolos dela putz acho que foi o Pathfinder não foi? Pathfinder, Scouts e os rolos mais rolados não sei mas quem foi a pessoa que fez isso? Pathfinder foi o Pep eu participei em todos os rolos Pathfinder foi o Pep é, então deve ser dele peraí quem que pegou o negócio com a adaga? não sei que negócio com a adaga eu acho que era o card não, é eu tava sempre fazendo as manúvres com a adaga pra desarmar os caras então quem que pegou o Persona Point é seu lá o anterior maravilha e quem pegou o workhouse? o Pep o cavalo de carga pode ser então Pep você ganhou um como que chama isso aqui? você ganhou cadê? um Persona Point também e qual foi a pessoa que entrou mais no personagem e mais divertiu você? sinceramente o Gnome foi bem divertido hoje que isso gente? com as histórias dele do coisa nossa é tava toda uma hora falando o véi tava bom o véi tava bom o Liff também tava bem no personagem sabe tipo sendo bem inocente e ansioso como um Tender Paul seria acho que todo mundo tava bom de personagem mas eu acho que os negócios do véi tava é o botão do Gnome também Gnome beleza Gnome você ganhou um Persona Point também por entrar no personagem e é isso agora definitivamente paramos por aqui porque acabou a aventura obrigado a gente não morreu 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 pode ter certeza que o Caio vai cuidar disso em algum outro jogo Estefan você já percebeu que toda vez que o Caio fala assim não vocês vão morrer nesse combate a gente não morre exatamente por isso ele já avisa de antemão aí todo mundo se prepara muito obrigado pra quem assistiu muito bem pra quem jogou valeu foi um prazer jogar com vocês valeu aí valeu 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 aí falou brigadão falou falou hello as the trees A glória still kept alive When our days Are come to close Journey well to take repose May thy spirit find The comfort we all see Leave in flame And glory be To the memory that were thee As thy fire burns And old bones We wait beyond That hazy bay When my spirit too Shall save For my travels Could end any hard day I'll walk out From our land To the Hall of Gardens Ground If tis time I'm sure I'll know The way La 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 Amém.